E aí meus amigos, hoje eu vou fazer doce de pêssego, vou mostrar pra vocês aqui ó Tudo esses aqui meu amigo, eu vou botar nessa panela aqui ó Se você não sabe fazer, um chama de doce de pêssego, outro chama de calda de pêssego E eu vou descascar de um por um Então meu amigo, como ele não é grande, então não precisa cortar no meio, certo? Então hoje eu vou fazer aí doce de pêssego E se você não sabe, então me acompanhe aí que eu vou fazendo passo a passo, certo? Primeiro passo meu amigo, é descascar todos eles Então eu vou descascar todos de um por um Uma coisa bem importante meus amigos também, é não pegar o pêssego muito maduro Uns que outros, uns dois ou três ainda dá Mas se tu pegar todos eles muito maduro, passar do ponto Por exemplo, esse aqui tá muito molzinho ó Esse aqui ó, esse aqui que tá cozinhando que é firme ó Ele já vai tá cozinhando, aquele meio maduro demais ali já vai tá desmanchando, tu entende? Então nunca botar pêssego muito maduro, tem que ser um pêssego firme Né, porque alguns, uns dois ou três não tem problema Porque daí vai ficar até mais grosso o cardo Mas todos eles passados do ponto de maduro não podem Que daí não vai dar, né, vai desmanchar tudo Vai cozinhar, vai acabar desmanchando tudo Então tem que ser tudo eles meio firme, pra ficar bom E aí meus amigos, descasquei todos os pêssegos, tá aqui agora ó, encheu Agora vamos pra próxima parte, tem que colocar o açúcar O açúcar meu amigo, eu vou botar uma xícara e meia E daí depois eu vou ver se faltar e eu boto mais Mas por enquanto eu vou botar só uma xícara e meia Porque se botar mais não tem como tirar Mas se faltar a gente tem como acrescentar, né Lembrando que o açúcar meu amigo, cada um, né, faz do jeito que achar melhor, né Uns botam pouco, pode botar mais açúcar, pode botar menos, né É a gosto, como se diz, né E aí está meu amigo, agora Vamos ao fogo E vamos deixar ele ferver E aí conforme vai ferver a gente vai controlando Conforme né, se está cozido, se cozinhar mais e tal E é isso aí, vamos aguardar agora Eu não vou acrescentar nada, nem cravo, nem canela, nem nada Porque tem pessoas que às vezes não gostam, né, entendeu Já está quase pronto meus amigos E aí meus amigos, cozinhou o pêssego, tá bem cozidinho Agora eu vou tirar um aqui, meu amigo, e um pouquinho de calda Para experimentar, para dizer para vocês como é que ficou, certo Aí ó, já vou desligar aqui E agora está no ponto já, tá bom Vamos experimentar, meu amigo Doçura bom Pêssego bem maciozinho, bem cozidinho Pode fazer que eu tenho certeza que vai dar certo para você também, se você quiser fazer Ficou ótimo Doce de pêssego Carne de pêssego, uns conhecem por calda, né E outros por doce É assim que funciona Valeu, meu amigo, por ter assistido Essa é a dica de hoje E aguarde pelo próximo vídeo E até depois Tchau, 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 tchau E aí